Agora, ali, fugiu o nome dela agora, a do Senar, ela deixou bem claro, se faz, não a Paula, não é porque é mulher, faz porque tem competência, né Andréia? Tem competência, determinação, atitude, isso é um ponto chave para o agronegócio, para a agricultura, a força de vontade. E o preconceito existe, mas as mulheres têm que ter a superação em relação ao preconceito, vai existir em todos os lugares. Então, com a força de vontade, ela vai superar e vai sempre tendo novas conquistas no agronegócio, buscando inovações. E a mulher no agronegócio, ela busca mais rentabilidade para o agronegócio, ela é mais detalhista, ela é mais delicada, para tomar conta de máquinas, principalmente. Ela sempre está buscando novas experiências com outras mulheres. Enfim, é uma série de detalhes que elas observam no campo. E, Neob, são ações importantes lá, como a Andréia colocando aqui ainda, na rentabilidade, naquela delicadeza, para fazer a coisa acontecer. É, sempre tem que falar, uma mulher que tem a determinação, que tem a persistência de continuar, porque as dificuldades vêm. Mas nunca deve desistir. Eu acho que a gente sempre tem que enfrentar todos os obstáculos, correr atrás, nunca perder a esperança que vai conseguir. Porque eu acho que toda por trás da mulher, porque a mulher tem trabalho triplo, não é só no campo. Ela é dona de casa, mãe, esposa. Ela é dona de casa, mãe, esposa, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ela é um, como é que se diz, é um, mastro, é o centro da casa, é o que o esteio que segura bastante a casa seria a mulher. É a mulher. E mesmo ela assumindo esse papel profissional, ela não deixa de ter aquele outro na sociedade, de ser a dama, de ser a esposa. Sim, ela sempre, ela tem uma energia para correr atrás de tudo isso sempre, né? É, e isso a gente acompanha já faz tempo, a gente sabe que é assim, nós vamos para o mercado de trabalho, mas nós não deixamos as nossas funções tradicionais.